Abertura Jorge, sabes como se chamam os habitantes de Caracas? São os Caracóis. No outro dia, fui visitar o João, a casa dele. Cheguei lá e ele estava a ver a televisão. E eu, então João, firme? E ele, não, futebol. Um cowboy entra num bar, chega lá e dá dois tiros para o ar. Pum, pum. Cândido, já estás. Já estás, Léo. Dois tiros para o ar. Pum, pum. Um cowboy entra num bar e dá dois tiros para o ar. Pum, pum. Cai em dois queijos. Sabes qual é a moral da história? Pum, pum, queijo, queijo. O que é que o Robin diz quando fuma uma ganza? No outro dia, estava a ver desporto na TV com a minha namorada e ela, vai Ronaldo. E eu, é futebol americano. E ela, ah, go Ronaldo. No hospital, vira-se o paciente para a enfermeira. Olha, você é a minha enfermeira preferida. Quando eu sair daqui, você vai visitar? E ela, eu até ia, mas eu tenho medo de cemitérios. Sabes qual é a diferença entre aquela amiga do João que ele andou a aquecer e um trampolim? É que tu tiras os sapatos antes de andar no trampolim? Sabes qual é a diferença dos McCann para os outros pais? É que os outros pais, depois de enterrar os filhos na areia, desenterram. Um cowboy entra num bar vira-se para o empregado e pede uma cerveja se faz sabor e o empregado sem álcool e ele, não, sem leite e o empregado ah, mas isso é um absurdo foi você que começou. Estão dois gatinhos à procura da mãe. Qual é o filme? Mamma Mia Uma mulher vai à esquadra e diz é preciso de ajuda o meu marido saiu ontem para comprar arroz e ainda não voltou o que é que eu faço? Ele sempre pode ir jantar fora Vira-se a namorada do Nelson para ele Oh Nelson achas que estou bem maquilhado? Ele não ainda se vê a cara Estão duas duas raparigas a falar uma para a outra e vira-se uma Qual é a alcunha do teu namorado? E vira-se a outra É Nemo Nemo? Como o peixe? Ela Sim Exatamente Mas porquê? Porque eu ainda estou à procura Um cowboy depois de estar num bar a beber umas olas sai e descobre que o seu cabalo tem os tomates pintados de verde E ele entra no bar outra vez e pergunta Quem é que pintou os tomates do meu cabalo de verde? E levanta-se um gajo com dois metros e diz Fui eu porque ele é só para avisar que já pode dar a segunda de mão O cowboy foi ao médico vira-se para ele e diz Doutor quero fazer uma vasectomia E ele É uma decisão muito importante Você já falou com a sua mulher e com os seus filhos? E ele 17 votos a favor 2 contra Vou só terminar aqui com esta que este quer para ver Joca O que é que é um cão no teto? É um cão um dieiro? Isto é que me faz É isto 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 Vamos à vida Vai tomar um cão um dieiro um cão um dieiro Um cão 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 Um cão